Fala galera do Fenômeno Azul, vamos logo para as notícias do Rei da Amazônia. Mas antes, se inscreva, dê um like e compartilhe para fortalecer o canal. Desde já agradeço a sua colaboração. E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Remo. Depois que Fábio Oliveira fez 22 gols em 31 jogos na Série B de 2007, o Remo sofreu grande escassez de artilheiros. Se deu por feliz com Marciano em 2010, Leandro Cearense e Val Barreto, em 2013 e 2014. A rigor, a torcida só voltou a festejar um camisa 9 em 2020, com Salatiel, que em 13 jogos fez 5 gols, sendo um deles do acesso à Série B, na vitória Azulina em um repá. Na temporada passada, Neto Pessoa fez 10 gols em 15 jogos e foi o herói, na conquista da Copa Verde. Agora. Brenner é o cara. Com 7 gols em 14 jogos, o centroavante foi decisivo na conquista do Parazão. Ele não tinha essa média, um gol a cada dois jogos, desde 2017, quando fez 13 em 26 jogos pelo Internacional. Brenner está em alta, mas acabou de ganhar a concorrência de Vanilson, que também tem bons números recentes de artilharia. A maré está boa para o Leão. Vanilson chega para reforçar a equipe de Paulo Bonamigo na disputa da Série C, do Brasileirão. Além da busca pelo bicampeonato da Copa Verde. Caso seja regularizado, ele poderá estrear pelo Remo neste sábado, 16 de abril. Curiosamente, seu ex-clube, expectativa boa para a Série C. Temos uma grande equipe e tudo para conseguir o acesso e colocar o Remo de volta na Série B. Que seja uma temporada abençoada, com muitos gols e que possamos sair vitoriosos no final, disse o atacante. O Leão volta a campo neste sábado, 16 de abril, a partir das 19h, para enfrentar o Manaus, na Arena da Amazônia, em Manaus. Valeu Fenômeno Azul! Obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Remo. E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Remo.